Tem 27 processos 48.500, 60.95.2008, 26. Chamada número 17 de 2013 de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Estratégico de Projetos sobre o Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Eólica. Diretor relator, doutor André Pitoni. Srs. diretores, o Manual de Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica aprovado pela Resolução Normativa 316 de 2008 preconiza que a ANEL proporá projetos de P&D em subtemas de relevância para o setor elétrico brasileiro, os quais exigem esforços conjuntos e coordenados de empresas de energia elétrica e instituições de pesquisa. Por meio da Portaria Conjunta 230, de 16 de março de 2010, foi criada a Comissão Técnica, composta pelo MCTI, pela ANEL, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, visando viabilizar soluções científico-tecnológicas e inovações para o atendimento às necessidades do país atinentes ao setor de energia elétrica e ao desenvolvimento nacional. Durante o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Técnica, considerou-se prioritário e estratégico para o setor, dentre outros temas, a geração de energia elétrica oriunda de fontes eólicas, contemplando tanto a capacitação do recurso humano e laboratoriais, quanto o desenvolvimento tecnológico de equipamentos para a geração de energia. Observem que a proposta aqui não trata do incentivo à inserção da fonte, que isso já está amplamente difundido, até no processo que antecedeu esse pela manhã do diretor Julião, a gente discutiu essa questão. Nós temos mais de 7 mil megas já otorgados. O nosso foco aqui é a capacitação de recursos humanos e laboratórios e o desenvolvimento tecnológico de equipamentos para a geração de energia no âmbito nacional. Em diversas ocasiões, a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento de Eficiência Energética recebeu agentes do setor e instituições de pesquisas em reuniões envolvendo propostas de projetos de P&D voltados à geração eólica, tema já contemplado como prioritário pela regulamentação vigente do programa de P&D. No Ducorreio de 2012, a SPE participou como convidada de diversos workshops e visitas técnicas relacionadas à geração eólica, visando colher subsídios para a elaboração de minuta de chamada e projetos estratégicos de P&D. A partir das informações colhidas nas visitas técnicas e das contribuições de diversas instituições, como o GESEL, a AB Eólica, a GIZ, o BNDES, a FINEP e as demais superintendências afins desta agência, foi elaborada a proposta de chamada de projeto estratégico de P&D de número 17 de 2013, cujo título é Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Eólica. Em 18 de janeiro de 2013, a SPE emitiu a nota técnica 14, a qual consolida a proposta de chamada pública e recomenda sua aprovação por esta diretoria colegiada. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme dispõe a Lei nº 9.991, de 2000, as empresas concessionárias e permissionárias autorizadas do setor elétrico devem aplicar um percentual mínimo de receita operacional líquida em programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Em P&D, são 1% para todas as empresas, sendo que às distribuidoras o percentual é 0,5%, que explora o segmento de distribuição. Por meio da nota técnica 14, a SPE justificou a necessidade de publicação de aviso chamada de projeto de P&D estratégico nº 17, cujo título é Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Eólica, buscando a efetividade dos investimentos realizados. A motivação da chamada almeja alcançar as seguintes metas. Necessidade de incentivo ao desenvolvimento tecnológico nacional da cadeia produtiva da indústria de energia eólica. Possibilidade de redução de custos de equipamento e componentes cujo domínio tecnológico pertence a poucos fabricantes. Necessidade de capacitação profissional e tecnológica em vários níveis, entidades e segmentos da cadeia produtiva da energia eólica. Possibilidade de otimização dos recursos energéticos, considerando o planejamento integrado de recursos, a complementariedade energética e a sinergia entre a fonte eólica e as demais fontes disponíveis, e necessidade de aperfeiçoamentos regulatórios e de mecanismos de certificação que favoreçam o aumento da segurança e da confiabilidade do suprimento de energia. incluir a geração solar fotovoltaica, incluir a geração... Essa oração aí não existe, é a oriunda do copo e cola. O cronograma de execução a partir da data de publicação da chamada está apresentado na tabela 1. Então, é a demonstração de interesses em prazo de 15 dias, divulgação das empresas interessadas em executar o projeto pela ANEL de 5 dias, 90 dias para o envio de proposta de projeto à ANEL, 60 dias de divulgação dos resultados da avaliação inicial da proposta pela ANEL, 10 dias da demonstração de interesse na execução do projeto, 180 dias do limite para início da execução do projeto e 36 meses para o término de execução do projeto. A publicação da chamada 17 vem ao encontro da necessidade de desenvolvimento tecnológico no país, assim como de revisão do arcabouço regulatório do tema de geração eólica como tecnologia nacional. O sucesso dessa iniciativa proporcionará a viabilidade técnico-econômica para a geração eólica com tecnologia nacional, além de possibilitar o desenvolvimento tecnológico, aumentando a segurança de abastecimento eletroenergético e a diversificação da matriz energética. A chamada de projeto de P&D estratégico apresenta as características desde motivação, objeto, entidades intervenientes, quando necessário, premissas, resultados esperados e prazo para execução. E os critérios para participação e os procedimentos necessários à elaboração da proposta. Ressalta-se que o nível de qualificação técnica exigido para os membros da equipe de cada projeto de P&D estratégico justifica-se pela complexidade e pela relevância do tema para o setor de energia. A avaliação das propostas, o acompanhamento da execução e a avaliação dos resultados alcançados serão realizados pela SPE e contarão com a participação de diversas entidades intervenientes. E aqui é o MDIC, o MCTI, a EPE, a BDI, o BNDES e também a GIZ. Embora não se exclua a possibilidade de propor projetos isolados, dá-se a preferência a estudos cooperativos, buscando uniformizar critérios, somar esforços e evitar possíveis redundâncias e lacunas no desenvolvimento desses. Destaca-se que, ao contrário do que ocorre em relação aos demais projetos de P&D, as propostas de projeto estratégico terão avaliação inicial obrigatória, presencial e acompanhamento da execução do projeto por meio de reuniões periódicas. Os critérios de avaliação inicial e final constam do manual de P&D, devendo ser atendidos ainda os requisitos expostos na respectiva chamada. E, como previsto no manual de P&D, a aprovação do projeto ocorrerá somente após sua conclusão, quando serão avaliados os resultados alcançados, os recursos empregados e os investimentos realizados. Passa a leitura do dispositivo. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500-00695-2008, voto pela publicação de aviso, com uma minuta anexa, a fim de tornar públicos os critérios para a elaboração da proposta de chamada de projeto estratégico P&D 17-2013, desenvolvimento de tecnologia nacional de geração eólica. É o voto. Em discussão. Aqui, senhores diretores, eu faço uma ponderação que nós estamos lançando essa chamada estratégica de projeto P&D, e que, associado a essa chamada estratégica, existe o plano Inova, que quem se habilita no projeto da ANEL, também está apto a se habilitar para receber recursos do MCTI e do BNDES, com esse propósito e o propósito de investir em pesquisa para o desenvolvimento da tecnologia nacional da geração eólica. Então, o que era antes restrito ao programa de P&D da ANEL, agora ganha outra amplitude, outra dimensão, também alcançando acesso a recursos do BNDES e do MCTI. Eu não tenho nenhuma objeção com relação a isso aqui, mas eu faço uma solicitação que projeto estratégico a gente possa fazer uma discussão prévia numa reunião técnica, sempre. Com relação a isso aqui, eu não tenho nenhuma objeção, mas eu acho que é oportuno a gente fazer essa discussão, que envolve a diretoria e as demais áreas envolvidas, eu acho que é um assunto bem apropriado para a gente fazer a nossa reunião técnica. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio de Diretoria, então, decidiu, pela publicação de aviso, a fim de tornar público critérios para a elaboração do propósito para chamado projeto estratégico P&D nº 17, 2013, em nome do desenvolvimento de tecnologia nacional de geração eólica. Faço o item. Faço o item. Faço o item. Obrigado.